340 milhões de reais já estão disponíveis para as escolas públicas da educação básica de todo o país. O dinheiro é para a compra de alimentos para a merenda escolar de 39 milhões de crianças. São pouco mais de 9 horas da manhã. O macarrão já está no fogo. O manjericão colhido na horta da escola já está sendo cortado. A merenda escolar está quase pronta para alimentar essa criançada cheia de energia. Nessa escola de Brasília, crianças de 4 e 5 anos recebem o lanche todos os dias. Alunos das escolas públicas brasileiras têm o direito à merenda escolar. Além de matar a fome dos pequenos, faz parte da educação alimentar dos estudantes. As crianças aprovam. Você gosta da merenda aqui da escola? Gosto. É muito gostoso? É. A oferta da alimentação escolar faz parte do Programa Nacional de Alimentação do Ministério da Educação. Nesta semana, o Ministério liberou o valor da quarta parcela ao Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. 340 milhões de reais vão para o Programa Nacional de Alimentação. O valor vai beneficiar mais de 39 milhões de crianças em quase 152 mil escolas da educação básica. A escola não recebe o dinheiro, ela recebe o gênero alimentício adquirido com esse valor do repasse. Então, ao longo do ano, a escola recebe gêneros não perecíveis, arroz, feijão, macarrão. E toda semana a escola recebe os gêneros perecíveis, que são as frutas, os vegetais, as carnes, frango, ovo. Então, por meio desse dinheiro, é possível a gente fazer um cardápio mais variado e mais rico para os nossos alunos. 30% do dinheiro da merenda escolar devem ser utilizados na compra direta de produtos da agricultura familiar. Isso traz para o programa alimentos, o consumo de alimentos mais frescos, alimentos também que são inseridos na região, preservando os hábitos e culturas locais de cada uma das regiões. E também trouxe um outro ganho, que foi a inserção desse público, dos pequenos agricultores, na vida escolar. A variedade na alimentação conquistou o paladar das crianças. A pequena Carol tem na ponta da língua o que mais gosta de comer na escola. Arroz, feijão e também alface e também tomate. Tomatinho pequenininho. Os repasses para o Programa Nacional de Alimentação começaram em fevereiro. Ao todo serão 10 parcelas que somam 3 bilhões e 800 milhões de reais. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação também transferiu nesta semana a quarta parcela do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar. São 56 milhões de reais já disponíveis nas contas dos municípios, estados e do Distrito Federal.